Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal que é o Vini. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer um unboxing dessa caixa aqui. Uma compra feita na farmácia Pague Menos. Levou... Hoje é o terceiro dia depois da compra. Foi feito um dia à noite. Depois, hoje no terceiro dia, no início do terceiro dia, de manhã, já estava sendo entregue para mim. Muito bacana, muito rápido. Vamos ver o que veio aqui se está certo. Eu já cortei a fita aqui para a gente agilizar. Olá, meu nome é Marília e eu estou aqui para fazer um convite especial para você grávida. Nós gravamos uma série de vídeo-aulas de meditações guiadas e aulas de yoga especializadas para grávidas. E elas ajudam você a respirar melhor, a estimular os hormônios do bem-estar na sua corrente sanguínea, melhor o fortalecimento das suas pernas, te ajudando a sustentar melhor o peso da barriga, ajuda a aliviar ou curar totalmente as dores nas costas e, principalmente, fazer você ter um momento de autocuidado no qual você possa se sentir plena, relaxada e conectada com o seu bebê. Então, aproveite, venha praticar com a gente e, qualquer dúvida que você tenha, pode perguntar nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer. Namastê! Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui é um panfletão, não sei, não vamos ver. Temos esse produto aqui, esse produto aqui e lá dentro tem notas. Deixa notas para lá, não é interessante agora. Se você estiver interessado nesse tipo de produto que você vai ver nesse vídeo aqui, ou alguns cursos para cuidados com bebês, dê uma olhadinha na descrição do vídeo que você vai encontrar os links, ok? Bom, vamos ver então o que veio aqui. Primeiro pacote, nós temos aqui um... É pomada, um creme preventivo de assaduras para bebês, tá? Vem numa promoção de Leve 3 Pag 2 da Baruel, Turma da Xuxinha. Baruel ou Baruel, não sei. Abrindo aqui, são 3 de 45 gramas, tá? É creme, não pomada, então ele não deve ter aquela consistência tão pegajosa quanto o hipogloss. Não vou abrir ela, tá? Mas tá aqui, ó, fica a dica. Se você já usou esse produto, diz aí na descrição, nos comentários, o que você achou. Ele foi bom? Quais foram as suas impressões sobre o uso disso? Foi eficiente? Eu comprei aqui para o bebê, que está para nascer ainda. Ainda não nasceu, então não tenho como nem dizer se isso aqui vai ser... Como ele vai se sair, se vai ser eficiente, o nível de eficiência, se a gente vai gostar desse produto. Estamos apenas comprando para já manter tudo na mão, tudo próximo, quando chegar a hora que precisar. E com certeza isso aqui vai ser necessário, né? Então, é bom ter tudo prontinho, nosso kit de cuidados com o bebê. Outro produto aqui, agora em época do Covid, principalmente também, a gente usa, né? Para a gente também, mas é principalmente necessário para o bebê, né? Que é um termômetro. Então, nós temos aqui um termômetro clínico, digital, da própria marca da farmácia aqui. Mas pode ter outro tipo de modelo aí, que vai atender muito bem também, às vezes num preço melhor, um preço levemente diferente. Dê uma olhadinha na descrição do vídeo que você vai conseguir encontrar alguns produtos, ok? Vamos tirar aqui. Então, assim, um bebê é muito fácil ele ter febre, ter algum tipo de problema, você está desconfiado que ele está com alguma coisa. Então, é muito útil ter um termômetro ao alcance sempre, para poder estar verificando isso. E agora, com o problema do Covid, que um dos sintomas que dá nas pessoas é aumentar a temperatura corporal, ou causar uma febre mesmo, que a pessoa não perceba, é bastante necessário também, até para você mesmo estar utilizando. Custou aí R$20,00 mais ou menos esse termômetro, mais uns R$20,00 naquele kit de pomadas lá, aproximadamente. Tem várias marcas, tá? Essa aqui é uma que já me falaram bem, por isso eu comprei, gostaria de se você já usou essa, você me fale. Se foi bom, se não foi, o que aconteceu, se você não gostou. E se tiver outra marca para sugerir, sugere aí, beleza? Eu não tenho muito conhecimento de marcas, fora essa, fora a Hipogloss, de marcas que são eficientes. Bom, aqui ó, o termômetro está até um selo de verificação do Inmetro, isso é bacana. Vamos tirar ele, vamos ver se ele sai aqui, ou eu tenho que cortar? Não, acho que eu tenho que cortar. Tudo bem. Vou pegar aqui o estilete. Vamos cortar ele para a gente ver o termômetro. Ao contrário da pomada, que eu não quero abrir, né, tirar o lacre, o termômetro não me importa de fazer isso. A gente abre aqui, e aqui. E ele já deve vir com pilhas. Ó, tem também aqui a informação de que ele tem aprovação do Inmetro. De que ele realmente mede a temperatura corretamente. Apertou para ligar, já ligou aqui. 37 graus é o padrão. Vou colocar um minutinho aqui, e vamos ver como vai se sair, medindo a minha temperatura na axila. Tá aí então. Mediu 36.1. Você tem um apitinho, a hora que liga. Ele memorizou a última medição. Apertou de novo, desligou. Abrindo aqui, a gente vê as pilhas. Isso, ó. Abrindo aqui, a gente vê o compartimento de pilhas. Ele usa pilha do tipo botão. Então, você já tá sabendo aí que tipo de pilha você vai precisar a hora que ter que fazer a reposição dela. Ele promete na embalagem aqui que ele faz a leitura em 30 segundos. Foi mais ou menos isso que realmente levou aqui pra medir. Beleza então. O produto aqui tá, aparentemente, tudo certo com ele. Aprovadíssimo. Vem esse estojinho pra guardar, que é muito bacana. É muito interessante deixar ele protegido dentro do estojo, né. E aqui dentro tem também um manualzinho. De utilização dele. Não vamos abrir ele todo, não vamos ler ele agora. Só queria mostrar pra vocês que também tinha um manualzinho aqui, caso você não perceba. Beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilha ele. Se estiver interessado em um desses produtos aqui, ou nos dois, dê uma olhadinha na descrição do vídeo que eu vou deixar links pra vocês. Vai ter links também pra cursos. Dê uma olhadinha aí e aproveite. Ativa o sininho de... Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pro YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Falou! Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pro YouTube. E aí Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pro YouTube. E aí E aí E aí E aí E aí E aí